AIMO A PINGA DE VINHO Pra molhar minha garganta E eu sou como o roxinol Quando bebo logo canta Oh meu amor, oh jogaio, oh jogaio Ele é bonito, agarraio, agarraio Oh jogaio, quem te mandou aqui vir Ele é bonito, não me deixem de fugir Já ouvi cantar o cuco Em cima da bacaloura As mulheres comem a mesa Os amês, amês de doura Oh meu amor, oh jogaio, oh jogaio Ele é bonito, agarraio, agarraio Oh jogaio, oh jogaio, quem te mandou aqui vir Ele é bonito, não me deixem de fugir Menina, aqui está a janela Só para ver quem passa Tem olhinhos de cadela Venha comigo a casa Oh meu amor, oh jogaio, oh jogaio, oh jogaio Ele é bonito, agarraio, agarraio Oh jogaio, quem te mandou aqui vir Ele é bonito, não me deixem de fugir Corteio, fico à rola As asas ao papagaio Oh rapazes deste tempo Se queres comer ganhaio Oh meu amor, oh jogaio, oh jogaio Ele é bonito, agarraio, agarraio Oh jogaio, oh jogaio, quem te mandou aqui vir Ele é bonito, não me deixem de fugir 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 Ele é bonito, não me deixem de fugir